Música Bem-vindos ao Mágico do Précio Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre o Miles Morales O arco, ou pelo menos o que seria o encadernado americano, que vem logo depois do encontro dele com a Gwyn Com a Gwyn Aranha do Universo 65 Na edição, no arco passado, nesse crossover, ele tinha ido para outra realidade, para a realidade da Gwyn Em busca do pai, que tinha desaparecido O pai, ele estava trabalhando para a SHIELD E aqui a gente vê as consequências disso Eu separei o Miles Morales da Revista dos Campeões Por causa do vídeo dos Campeões, que eu já fiz Mas o Miles Morales também tem bastante coisa para falar Então eu vou falar das edições 6 a 9 De Homem-Aranha dos Campeões Que foi publicado aqui Entre julho e outubro E ainda eu vou falar sobre mais uma edição Que eu não tenho em mãos Mas é a edição de novembro É só uma revista A Spider-Man Aqui tem da 15 a 20 Mas é a Spider-Man 21 Porque ela fecha essa fase do personagem E depois a partir da edição seguinte Não é a 22 É a 234 Que faz parte daquela Generation Que alguns personagens retomaram as edições Pelo menos a contagem numérica Da primeira leva de títulos Ou sumando tudo Essas coisas Que a Marvel ou a DC também Sempre faz Mas enfim Os roteiros aqui São do Brian Michael Bates Como de costume Mas a arte varia Bastante A gente tem um desenhista principal Que vai estar nas edições Nas edições internas Basicamente Da 16 A 19 Aqui uma das Uma das páginas Que é do Oscar Bausa Dua Uma arte ok Alguns Aqui é uma cena de ação Que ele resolve muito bem Só que em alguns momentos Os personagens Eles ficam com um traço Um tanto quanto estranho Que me incomodaram Mas é bem claro Que o Oscar Bausa Dua Ele tenta emular o traço Da Sara Picelli Que é A artista que trabalhou Durante muito tempo Com o Ultimate Com o Miles Morales Mas essa tentativa de emulação Não funciona muito bem As coisas também variam bastante Mas quem está acompanhando o Oscar É o Just Ponsor E esse a gente conhece De longa data E faz um trabalho De ambientação E de reflexos Principalmente Muito Muito legais Aqui Uma luta Do Miles Morales Bem A edição 15 Que é a primeira Ela é uma edição de transição Depois Da saga Esse aqui é o primeiro momento Do crossover Esse é o primeiro momento Que o Miles E o pai dele Vão poder conversar Depois Como o pai do Miles Diz Do momento catárdico Que o filho Pode socar ele na cara Que não era ele Na verdade Era o escorpião A versão Ultimate Não A versão Universo 65 Dele mesmo Bem Aqui a gente tem a primeira Conversa Entre os dois E depois E depois Quando eles vão pra casa Que a coisa Pega de vez Porque quem está esperando lá É a mãe Do Miles E ela No seu desespero Porque o pai Sumiu O marido Sumiu E o filho Também sumiu Acaba descobrindo Duas coisas Que não era pra ela saber Um celular Sem marca Completamente Sem marca Que ela foi pesquisar E não tem nada Não é vendido Em nenhum lugar E uma Receita De como se fazer teia E aqui a gente tem A revelação Pra mãe Do Miles Mais uma vez Que ela já sabia No universo Ultimate Antes das guerras secretas Mas depois No pós-guerras secretas Quando o universo Se fundiu Essa informação Passou a ser conhecimento Do pai E não da mãe E aqui é o momento Que ela descobre Isso vai gerar Uma separação Entre Entre os pais E vai causar Um Um abalo Bem grande Pra Pra cabeça do Miles O resultado É que o Miles Começa a pensar em Ou desistir De ser o Homem-Aranha Por que que ele Tá fazendo isso Se ele tem Uma escola Super legal Que ele Que ele Estuda Se ele tem amigos Ele não precisa Ficar se Enfrentando Vilões E Correndo risco De vida E de outro momento De forma Completamente bipolar Em outros momentos Ele resolve Sair com tudo E socar bandidos Na cara Inclusive Ficando Extremamente Violento E irresponsável Ele Bate em várias Pessoas Num bar Tentando pegar Um assaltante Pessoas De certa forma Inocentes Ou pelo menos Que teoricamente Não tinha nada a ver Só entrou No meio da briga E eles levam Uma porrada feia Do Miles Em outro momento Ele fica Completamente puto Com a O cabeça de martelo Que acabou Acertando a granada De jeito Aqui a granada Lutando contra o cabeça De martelo Leva uma porrada Extremamente violenta E aí o Miles Fica puto da vida E vai atacar O cabeça de martelo Na sua própria No seu próprio QG E isso Não dá muito certo Quem salva Quem salva ele Em último Em último momento É o Bolas Douradas O Fábio Que vem Vem ajudando Vem conversando Várias vezes Com o Miles Eles realmente Se tornaram Muito amigos E é bem Eu acho Eu estou gostando Bastante desse personagem Aquele atacando O local É um poder Esdrúxulo Mas que Funcional É bastante funcional Às vezes mais funcional Que o poder Da Jubileu Por exemplo Mas logo depois Desse Desse ataque Do Bolas Douradas Que ajudou o Miles Que salvou o Miles Meio que As Informações Sobre O Bolas Douradas Acabaram Ficando Ninguém ficou sabendo Que ele Ajudou O Homem-Aranha E tal Eu não entendi direito O que aconteceu E ainda não foi explicado Na verdade Mas o Fábio Ele Resolve Ir embora Da escola Leva todas as coisas dele E Fica por isso mesmo O Gank E o Miles Acham estranho Mas Por causa Do dia a dia Eles acabam Não podendo ir atrás E o O Fábio Não atende O telefone Isso é um plot Que vai se resolver Mais pra frente De pano de fundo Que é uma coisa Também bem legal É que o Bendes Além de fazer as histórias Do Miles Morales Do Homem-Aranha Ele faz histórias Ele escreve A Jessica Jones E Os Defensores E Principalmente No Arco Dos Defensores A gente vai ver Uma briga Entre duas Facções Criminosas A da Gata Negra E a do Cascavel É um fruto total É um fruto total Das séries Do Netflix Então a gente tem Aquele mesmo Aquele mesmo O clima Das séries Do Netflix Com os personagens Aqueles mesmos Personagens Tem o Demolidor O Punho de Ferro O Luke Cage E a Jessica Jones Se unindo Várias participações Especiais Mas o grande lance É que o Cascavel Que é um vilão Que todo mundo achou Que tinha sido Tava morto Do Luke Cage Ele retorna E tenta dominar Nova York Pegando o vácuo Da falta de poder Onde o Wilson Fiske Saiu Ele não é mais O rei do crime Ele é o prefeito De Nova York Como se isso mudasse Muita coisa Quem estava Levando a frente Esse império criminoso Era a Gata Negra Mas o Cascavel Chega De uma forma Bem Asquerosa Por assim dizer Outra curiosidade Interessante Que também Vai se desenvolver Em paralelo São coisas Que vão acontecer Para os próximos Arcos É que o Gank Se apaixona Agora por uma garota Que é aquela blogueira Que fala sobre o Homem-Aranha E revela Que é super amigo Do Homem-Aranha E acaba Ele vai acabar revelando A identidade secreta Do Miles Certeza A garota Ela está usando O Gank E bem A grande referência É que Ele finge que tem Uma identidade secreta E ele se autonomeia De Ned E é Para fazer uma referência A gente tem Do Marvel Sony Atuais Do Homem-Aranha Onde a gente não tem O Gank Mas tem o Ned E o Ned Do filme É Completamente igual Ao Gank Dos quadrinhos Então é só uma Simples referência A última edição Do Miles Morales Que é um arco Em duas partes Que termina na edição 21 É o Miles Fazendo um trabalho Para a SHIELD No melhor estilo 007 Ele vai para Hong Kong Investigar Uma situação Que a SHIELD pediu É uma historinha Legal Divertida No sentido Ele fica conversando Com o Gank Por mensagem E é É um lance Que o Miles Agora Ele está Pensando De Por que Que ele é Por que Que ele ainda Está fazendo uma escola Por que Que ele não vai ser Um agente secreto Já que ele tem Superpoderes Ele pode ser Só um super herói Tentar ganhar dinheiro Com isso E blá 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 Ainda É um reflexo De todo o problema Que ele está passando Com os pais Mas então É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook E comentem Se vocês estão gostando Das histórias do Miles Gostaram Dessas Desse Arco Que não é bem um arco São histórias Com um pano de fundo Amarrando Mas que vão se desenvolver Ainda Por mais Várias edições Pela frente Comenta aqui A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos